aqui Wanderlei Luxemburgo valoriza as revelações do Cruzeiro. Samuel Venâncio traz umas informações legais que realmente com Wanderlei Luxemburgo alguns jogadores da base que vinham sendo preteridos tão tendo oportunidade outros que já tinham oportunidade estão jogando melhor ainda explica pra gente pra gente esse desenvolvimento da meninada da base com o Lucha Boa noite Samuel. Boa noite Léo Figueiredo, boa noite pros amigos ligados aqui na turma do Bate Bola seis e vinte e um exatamente isso e como é o Wanderlei ao longo da sua carreira por onde ele passa? Gosta de acompanhar o trabalho da base dois mil e três tá aí pro torcedor que se recorda daquele timaço do Cruzeiro dois mil e quinze foi uma passagem mais rápida do Wanderlei e agora ele até comentou e destacamos isso no pós-jogo da Itatiaia no empate com o CRB falando que esses garotos tem que colocar pra jogar e agora que ele teve uma tranquilidade claro que o Cruzeiro tá ali na parte de baixo ainda acesso muito difícil tá colado ainda com uma distância mas tá mais próximo do Z quatro do que do G quatro então ele chegou e num primeiro momento apostou nos experientes mas aos poucos ele foi dando chance pra esses garotos revelados na toca da raposa dois tanto é que contra o CRB ele tinha três entre os titulares o Tiago centroavante o Adriano volante o Matheus Pereira lateral esquerdo e os três Léo Figueiredo que começaram esta partida na época do Moza estavam quase que fora dos planos o Pereira chegou a ser reserva chegou a nem ser relacionado porque jogou o Jean Vitor depois jogou o Felipe Augusto improvisado o Adriano também perdeu espaço entrava às vezes tava jogando até outro da base que tá retornando agora e ficando à disposição que é o Lucas Venturo Nonoca e o Tiago foi acionado várias vezes agora com Vanderlei e ganhando a condição titular do Sobs na disputa com Marcelo Moreno e além disso o Vanderlei trouxe pra jogar a série B o Marco Antônio que não tava sendo aproveitado já entrou nos dois últimos jogos com Vanderlei Luxemburgo e não sei o que você pensa quero até ouvir daqui a pouco Léo mas o Marco ele pode até não virar titular nesta sequência da série B mas ele vai terminar o ano com uma minutagem bacana com uma rodagem que ele não teve até hoje no profissional do Cruzeiro ele fez aquele trabalho de fortalecimento e sempre que vem entrando vem chamando atenção do técnico Vanderlei Luxemburgo e um outro caso pra gente citar é que o Vanderlei ele puxou dois garotos do sub vinte o Vitor Lec e o Riquelme e os dois seguem treinando com o profissional na toca o Vanderlei tem apenas o Cáceres voltando não tem o Norberto ainda pra lateral direita que tá machucado então o Riquelme segue treinando com os profissionais e o atacante Vitor Lec também então se tem uma coisa que essa garotada tem que aproveitar é o fato de ter Vanderlei Luxemburgo na toca da Raposa dois porque a chance dessa turma evoluir e nas entrevistas a gente acompanha todos destacando a confiança não só pros garotos pra todos mas pros garotos é fundamental jogar com uma confiança do técnico sem ter aquela pressão aquela responsabilidade de eles serem os salvadores do Cruzeiro neste momento então eles são importantes no processo e o Vanderlei destaca isso e essa garotada vai crescendo que assim continue no decorrer da série B do Campeonato Brasileiro Léo. Jogador da base se dando bem no time é o famoso tudo de bom no futebol porque você tem um jogador que convive há muito tempo no clube que tem uma identificação com o clube que sabe da responsabilidade que na maioria das vezes é se transforma num torcedor do clube é um jogador que dentro de campo se doa mais que se dando bem tecnicamente fazendo sucesso dá um retorno financeiro pro clube depois de dar um retorno técnico é o famoso tudo de bom aliado a isso Alexandre Simões conforme ressaltou agora o Samuel Venâncio quando sobe um garoto desse o Adriano o Matheus Pereira com todo o respeito tá gente ao Filipe Conceição ao Moza eles olham pra ali ver o Moza ver o Conceição quando eles olham Vanderlei Luxemburgo que realmente não é o mesmo treinador de vinte anos atrás do que ele conquistou no Brasil mas que é o Vanderlei Luxemburgo pesa também acho que motiva também a rapaziada mais jovem quando o Luxemburgo dá uma moral Simões sem dúvida Léo um abraço um abraço Samuel é o aspecto principal Léo é o seguinte o que tem que decidir o time é a qualidade o problema é que o Cruzeiro desde o ano passado em vários momentos né a opção foi por jogadores de uma qualidade duvidosa em detrimento a garotos da base o primeiro time do Luxemburgo que foi contra o Brusque não tinha nenhum jogador da base foi Fábio Romulo Ramon Brock e Jean Vitor Cabral Flávio o Elton Nem Rafael Sobbs Bruno José e Marcelo Moreno nessa partida só o Tiago entrou no lugar do Marcelo Moreno o Samuel traz aí já foram três titulares no último jogo contra o CRB então quer dizer o Vanderlei Luxemburgo vem mostrando que ele está com um processo de utilização das categorias de base iniciou o trabalho apostando na experiência mas o que fez o Matheus Pereira entrar no time na minha visão hoje é titular da lateral esquerda do Cruzeiro o Adriano que é o melhor volante do Cruzeiro e o Tiago como opção pro lugar do do Marcelo Moreno com certeza não é simplesmente porque eles são meninos da base é porque o Luxemburgo enxerga neles uma condição superior aos seus concorrentes então esse trabalho é fundamental o Marco Antônio tem muita qualidade o Paulo tem muita qualidade é um garoto da base da zaga que também precisa ser usado mas de toda forma um dos caminhos para o Cruzeiro tentar sair dessa enrascada que ele se meteu é revelar jogador e vender esses atletas porque a maneira mais fácil de um clube fazer uma grande arrecadação sem dúvida Simões com mais informações você Samuel Venâncio vamos lá a segunda semana do power training do Vanderlei Luxemburgo Léo Figueiredo hoje teve trabalho pela manhã e trabalho também a tarde ontem teve um coletivo que o Tiago já trouxe os detalhes na nossa programação e os reservas estavam em campo com o time sub vinte e hoje todo mundo caixa de areia pela manhã como gosto Antônio Melo é um adepto deste trabalho na caixa de areia e a tarde teve treino com bola então muito treino físico pela manhã e a tarde o treinamento com bola o que vai se confirmando é que o Vanderlei terá mesmo pra terça-feira contra o Goiás os retornos de Cáceres e Lucas Ventura ou Nonoca o Cáceres até podendo ser titular na lateral direita o Nonoca ou Lucas Ventura vamos ver qual será o aproveitamento do Vanderlei pro jovem volante celeste pra gente fechar o atacante Stênio ele está aguardando o visto de trabalho pra viajar pra Itália pra fazer os exames médicos e se apresentar ao Torino aquela negociação que o Cruzeiro vai receber depois de tudo certo contrato assinado cem mil euros pouco mais de seiscentos mil reais pelo empréstimo e o valor fixado de dois milhões de euros por setenta por cento dos direitos econômicos do jogador e uma outra informação todo mundo me pergunta marca o perfil da rádio nas redes sociais manda no meu também Samuel Sassá tá postando fazendo treino físico na toca como é que tá a situação o Sassá ele foi inscrito na Liga de Portugal pelo Marítimo o Marítimo estava com uma vaga no fechamento da janela e tava esperando como o Sassá está se recuperando de uma cirurgia eles tentaram contratar não conseguiram o Sassá tem contrato com o Marítimo e é lá que ele vai cumprir o restante deste contrato até o final de dois mil e vinte e um e o torcedor até estranha porque ele tá fazendo essa recuperação na toca mas não tem nenhuma possibilidade dele voltar a atuar no Cruzeiro nesta sequência da temporada até porque se ele rescinde o contrato que ele tem com o Marítimo o vínculo estaria fora da janela pra retornar ao Brasil então isso nem se as partes quisessem ia ser possível o Sassá quando ele tiver ok vai voltar lá pra Portugal Léo Figueiredo O que é a minha? O que é a minha? O que é aquela? O que é a minha? O que é aqui hoje?